Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantindapraia.com.br Hoje 2 de março de 2024, mostrando para vocês aqui um apartamento que está entrando para a locação Cantindapraia.com.br, código 141.02.016 Uma sala bem com ângulos retos Dois espaços bem definidos Varanda com uma vista maravilhosa para o mar Apartamento pé na areia, só passar ali, já está na areia Bem pertinho do mar mesmo Uma mesa aqui ampla com seis cadeiras Aqui a porta social, tem janela aqui, janela ali, janela lá Apartamento bem, bem amplo Aqui a área de serviço, com banheiro Um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte E com um terceiro banheiro, um segundo banheiro, perdão Aqui é o banheiro da suíte Aqui é um quarto com vista para o mar Lista da janela 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 para o mar Que serve também para o pessoal que está na sala Show de bola pessoal Cantindapraia.com.br Só clicar lá E terá todas as informações que você precisa Um abraço.